O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber E não sou culpada pelos teus erros Quem diria que um dia os papéis iam se revecer E não toque mais o nome dele, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Senta, escuta, calado e vê se não chora Ele quis um amor que um dia você jogou fora Foi ele quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele quem enxugou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se revecer E não toque mais o nome dele, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Então senta, escuta, calado e vê se não chora Ele quis um amor que um dia você jogou fora Foi ele quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele quem pegou na minha mão quando eu caí Foi ele quem enxugou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou Foi ele quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele quem enxugou as minhas lágrimas Mas me fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou E é com ele que eu estou Ahá O que está vendo aí ele já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque Ana é o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ele despista balados, amigos, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Que tá vendo aí ele já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido E ele despista balados, amigos, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Manda localização Simbora falar de amor, bebê Simbora falar de amor, bebê E nós fazemos uma mesa setenta De repente sem entrar De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão Um copo escorreta da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabiliza de vez Tá recente demais Acabou, não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O dia, hora e o lugar Pra não correr o risco De te encontrar enlouquecer Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Em nós fazemos uma mesa setenta De repente sem entrar De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão Um copo escorreta da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabiliza de vez Tá recente demais Acabou, não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O dia, hora e o lugar Pra não correr o risco De te encontrar enlouquecer Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O dia, hora e o lugar Pra não correr o risco De te encontrar enlouquecer Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Tá arrebeirando minhas coisas Suçando o meu celular Ligada em quem eu tô lendo Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui Por que você não vem aqui me ver Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta A coisa fica numa boca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Quer saber Eu tô com a puta saudade de você Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto com as suas palavras Eu tô querendo Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas Se escassem Provando fortes São dois corações Desbotando qual é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem Procurando cortes São dois corações Disputando qual é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto com as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem voão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem Procurando cortes São dois corações Disputando qual é o mais forte Você com raiva Você com raiva Me atacando Eu só com um beijo Doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem Procurando cortes São dois corações São dois corações Desputando qual é o mais forte São dois corações Desputando qual é o mais forte Parar De queimar o filme que mais ama Assiste e não fala Que no papinho você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca minha cama no seu GPS Bebida entre a saudade e aparece E nessa hora sacanagem acontece Se esquece Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Olha, tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O problema é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não arro, meu amorzinho gostoso Olha, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não arro, meu amorzinho gostoso Alô, Cássio Henrique, neném Eu desmantê-lo, né? Para de queimar o filme que mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade e aparece E nessa hora a sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não arro, meu amorzinho gostoso Olha, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não arro, meu amorzinho gostoso Estela mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar mais ninguém E de virar refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Não ia superar seis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei E esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar mais ninguém De virar refém do que não é mais meu Achei que eu Achei que ia morrer de amor Não ia superar Não ia superar Achei que o meu mundo acabou Coração superou Coração superou Papum Não ia superar Não ia superar Achei que o meu mundo acabou Achei que o meu mundo acabou Achei que o meu mundo acabou A festa é na casa do Gaguinho Só convidei as top E a turma toda tá aqui Ele é mal acabado Mas nem em casa tem o som Da cama, dando a cana Achando lindo, achando bom A festa tava bombando Todo mundo Todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Bateu o desespero E a cacaz é minha O som, o som é meu Se eu não pegar a mulher Todo mundo se fofuda E as bebidas O frizz é meu Combinado essa cacaz é cara Quem manda a cacaz é minha E o som, o som é meu Se eu não pegar a mulher Todo mundo se fofuda E as bebidas O frizz é meu Combinado essa cacaz é cara Quem manda a cacaz é minha Vem com o novo rite do Brasil, bebê Hoje a festa é na casa da minha Só convidei os top E a turma toda tá aqui Eu sou mal acabada Mas tem um caso e tem um som Da cama, dá na cana Achando lindo, achando bom E a festa tava bombando Todo mundo se pegando E a Aninha chupando o dedo Bateu o desespero E a cacaz é minha E a cacaz é minha O som, o som é meu Se eu não pegar a mulher Todo mundo se fofuda E as bebidas O frizz é meu Combinado essa cacaz é cara Quem manda a cacaz é minha E o som, o som é meu Se eu não pegar a mulher Todo mundo se fofuda E as bebidas O frizz é meu Combinado essa cacaz é cara Quem manda que sou eu Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é de ti Sem beijar os teus lábios É um desatim E eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Que às vezes me pergunto Por quê? Quando você volta sensata Eu vou cair Mais uma vez Eu vou cair nos teus braços Peço pra não ir Coração partindo Lábios divididos De amor Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Pra ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor O amor Divididos Chega pra cagar te bebê E quando você volta sensata Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Feche os olhos Vejo tua boca Eu vou cair Eu vou cair Nos teus braços Peço pra não ir Coração partindo Coração partindo Lábios divididos De amor Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor Dividindo O nome é Carte Sobrenome Mais do que a seu Cacelique O nome dele é Carte E o sobrenome cê já sabe, né? Ah, estourou! O novo hit do Brasil Do Brasil Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito a maluca por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Aninha só queria rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito a maluca por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tô bebendo é porque eu tô feliz Tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que a nata solteira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tô bebendo é porque eu tô feliz Tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que a nata solteira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Tô bebendo é porque eu tô feliz Tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteira Eu beijar primeiro e perguntar o nome depois Chegou dando pedrada no retrovisor Meteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a Carlinha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mais ela ficava com raiva Defeu Bote em mim Bote em mim Meu Lumilie não tem nada a ver com isso Bote em mim Bote em mim Calma, Virgínia Eu não to extraindo Bote em mim Bote em mim Meu Lumilie não tem nada a ver com isso Bote em mim Bote em mim Calma, Virgínia Eu não tô distraído Fiquei sentado no roteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Tanto mais eu perdi a calma Mas ela ficava com raiva Bate-me, bate-me Meu nome, ele não tem nada a ver com isso Bate-me, bate-me Calma, Virgínia, eu não tô distraído Bate-me, bate-me Meu nome, ele não tem nada a ver com isso Bate-me, bate-me Calma, Virgínia, eu não tô distraído Versão Brasileira Vem com o novo hit do Brasil, bebê Bate-me, bate-me Bate-me, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Eu tentando gostoso com o olhar de bandida Dizendo não para, não para Eu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra você da tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois no quarto Puxão de cabelo e a tábua na rapa Tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois no suado Puxão de cabelo e a tábua na rapa Um abraço para todos, espalha dois, bebê Vem com o novo hit do Brasil, nini Oh, bebê O teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Eu sentando gostoso com o olhar de bandida Dizendo não para, não para Eu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra você da tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois no suado Puxão de cabelo e a tábua na rapa Tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois no suado Puxão de cabelo e a tábua na rapa Música Ninguém para o nome dele aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei Esquecer, tirar ele da minha mente Agora virei dependente Nesse coração covarde Mas não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias vou queixada E ele não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bebedeira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ele não vem Vem me fale o nome dele aqui perto de mim O vaqueiro com saudade O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei Esquecer, tirar ele da minha mente Agora virei dependente Nesse coração covarde Nesse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de bebedeira E ele não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bebedeira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa E ele não tá lá A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bebedeira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ele não vem Saber que ele não vem Saber que ele não vem Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar numa facilidade Eu caí Te amo, mudou sua boca Era a frase ensaiar Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Amava e você nunca me amou Escutou É o novo hit do Brasil Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava que era de verdade Você jurava me amar numa facilidade Você jurava me amar numa facilidade Eu caí Você nunca me amava Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Enfia naquele lugar Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Escutou E aí, bebê Não amava porra nenhuma Escutou Não consigo ficar longe de você E aí, bebê Quando a gente não tá junto Eu caio na deprê Sabe que eu faço tudo pra te ver Tô na tua, bebê Ninguém sabe fazer O que a gente faz na cama Romance com sacanagem Retenção de violante Pouco de saudade Quando vem por cima Toda a aula começou e não acaba Não consegue mais parar Parar Oh, pro minha Ninguém faz como tu Carinhosa e sapatinha Oh, pro minha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Oh, pro minha Ninguém faz como tu Carinhosa e sapatinha Oh, pro minha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Fala comigo, bebê Não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto Eu caio na deprê Sabe que eu faço tudo pra te ver Eu tô na tua, bebê Ninguém sabe fazer O que a gente faz na cama Romance com sacanagem Atesão de violante É um orgulho de saudade Quando vem por cima Toda a aula começou e nunca para Não consegue mais parar Parar Oh, pro minha Ninguém faz como tu Carinhosa e sapatinha Oh, pro minha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Oh, pro minha Ninguém faz como tu Carinhosa e sapatinha Oh, pro minha Oh, pro minha Eu me apaixonei Nessa boca gostosinha Ninguém faz como tu Carinhosa e sapatinha 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 Pode arrumar nas malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar nas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir, viu? A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eita, vem mexer comigo, vem Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a varinha, você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida Eu disse, a mulher da minha vida Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu tô ali em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não lutar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Oh, lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Quer claramente Hoje pincel Olhando Na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Certei meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade Se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou No safado da sala, na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor Certei meu WhatsApp, se der vontade, ou sentir saudade Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No safado da sala, na rede armada, dentro do banheiro Debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor No... 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 E todo mundo tá desconfiando, que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar, eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido, que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar, eu nego até a morte Que é pra não dar azar Que é pra não dar azar Se é escondido, que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo, ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô vendendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa quer é me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Eu tenho medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar